Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A71 e vamos ver como você faz para remover ou substituir a conta do Google aqui no aparelho. Então para isso vamos clicar aqui em configurações, em seguida vamos rolar aqui para baixo até a opção contas e backup, vamos clicar aqui, em seguida gerenciar contas. Depois você seleciona a sua conta do Google, em seguida você pode clicar aqui em remover conta, confirme aqui clicando em remover a conta, clique em ok, você coloca a sua digital ou o seu PIN e pronto, a conta já foi removida. Para adicionar uma nova conta, no caso da Google, vamos clicar aqui em adicionar conta, você seleciona de novo aqui o Google e agora você pode criar uma nova conta, pode inserir a mesma conta ou no caso inserir uma outra conta diferente. Então aqui você pode colocar qualquer conta Google ou no caso você pode criar uma aqui, então você pode escolher criar uma para o meu filho, para o meu negócio ou para mim. Então é desta forma que você remove a conta do Google e substitui por outra aqui no Samsung Galaxy A71.